Oi pessoal, estou de volta com mais um vídeo e hoje o vídeo está sensacional. Eu vou ensinar duas coisas, gente, como cozinhar o grão de bico e como fazer uma deliciosa salada com ele. Não perca porque vale muito a pena. Então vamos lá, gente. Então a primeira coisa a fazer é deixar o grão de bico de molho por umas duas horas. Aqui eu já tenho, olha só, ele de molho, eu tenho uma xícara, eu medi, gente, uma xícara do grão de bico ainda seco. Aí quando a gente deixa ele de molho, ele dobra um pouquinho de volume, né? Eu não gosto de deixar ele de molho de um dia para o outro, gente, porque eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser, pode deixar, mas aí você diminui o tempo de cozimento. Aqui eu já tenho uma enxaguada aqui na água, essa daqui já está limpinha. E assim, então depois de deixar o grão de bico de molho por duas horas, eu vou cozinhar ele na panela de pressão. Aí eu já coloquei ele aqui, ó, e vou cobrir com água e deixar passar uns dois ou três dedos de água. Olha só, acabei de colocar mais um pouquinho de água, está passando uns dois ou três dedos acima do grão de bico. Agora eu vou fechar a panela de pressão, gente, e é o seguinte, quando ela começar a chiar, eu vou contar 25 minutos e desligar a panela de pressão, vou tirar a pressão e vou tirar o grão de bico, né? E aí a gente vai fazer uma salada deliciosa. Pessoal, esqueci aqui de um detalhe, olha só, tive que abrir aqui a panela, está logo no comecinho. A gente tem que colocar, ó, uma pitadinha de sal para cozinhar junto, viu? Aqui eu tenho mais ou menos uma meia colher de sopa de sal e aí vai cozinhar agora, normal, viu? Os 25 minutos. Pessoal, aqui já temos então um grão de bico já cozido. Olha só, gente, ele costuma sair, ó, a casquinha, a pelinha, está vendo aqui, ó? Eu não me incomodo em deixar essas casquinhas, mas se você não gosta, você pode, assim, passar a mão e tirar, né, o excesso, assim, mas, assim, realmente é uma coisa que não me incomoda. Então, aqui, o grão de bico, ele está cozido, está al dente, como eu gosto. E vamos começar, então, a fazer a nossa salada. Eu tenho aqui, ó, uma cebola pequena cortada, eu cortei ela, assim, ó, em meia lua. Tenho meia xícara de salsinha. Vou usar sal e pimenta do reino e azeite, gente. Então, vamos lá temperar essa saladinha, porque ela fica deliciosa e é super simples de fazer. Então, vamos lá. Aqui, gente, é muito simples. Aqui o grão de bico, ele já está morninho, quase frio. Então, basta mesmo misturar aqui os ingredientes, aqui, que é a cebola, a salsinha e temperar direitinho. Se você quiser, também, colocar azeitonas, pode colocar também, que fica delicioso. Então, aqui, lembram que eu cozinhei o grão de bico com sal, então, aqui, eu já vou colocar só um pouquinho mesmo. Aí, depois, eu provo e ver se está bom. Um pouquinho, olha só, de pimenta do reino, a gosto também. E azeite, gente, eu gosto de temperar com umas três colheres de sopa de azeite. Essa salada, gente, ela é bem nutritiva e ela, assim, ela também, assim, satisfaz bastante, sabe? Então, é ótimo aí, para quem está seguindo uma dieta aí, ela é maravilhosa, porque realmente ela sustenta bastante. Olha só que linda que ela fica. Se você quiser deixar o grão de bico um pouquinho mais cozido, aí, deixa mais uns cinco minutinhos aí na pressão. Olha só. Que linda e como é fácil fazer essa salada, gente. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta do reino. Qualquer ingrediente aqui que você não goste, por exemplo, ah, eu não gosto dessa cebola, pode colocar outro tipo de cebola, né? A cebolinha verde ou a cebola roxa. Se não gosta da salsinha, não precisa colocar. Pode substituir por ingredientes que vocês gostem, né? Mas é isso, gente. Olha só, essa salada já está pronta. Eu gosto de comê-la, assim, do jeito que ela está aqui mesmo, morninha. Se precisar, pode levar para a geladeira. Ela dura aí uns três, quatro dias também, bem tampadinha. E é isso. Opa, até caiu aqui uma cebolinha. E é isso, gente. Olha só que linda essa salada. Já está pronta. Em poucos minutos você faz uma salada aí deliciosa, nutritiva. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. E assim, eu recomendo demais que vocês façam, porque ela realmente fica deliciosa. E aí, pessoal, o que acharam dessa receita deliciosa, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí essa receita aí com seus amigos. Não esquece, gente, de deixar o seu like nesse vídeo. É super importante aqui para o canal. O YouTube entende que quando você gosta e curte o vídeo, ele recomenda para mais pessoas, né? E para você que ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto